Ah, yeah, come on, crazy, together, ah, yeah Fala rapaziada, beleza? Beto Mello aí, trazendo sempre bons vídeos Hoje eu tô trazendo uma plataforma aí legal, um Madongo Desenvolvido por um cara aí chamado Mamoud Salah E é o SunFirmware, ele deu uma melhorada no SunFirm E agora ele ficou muito melhor, muito mais prático, muito mais versátil Eu tenho ele aqui, e aí eu vou mandar pra vocês Como é que vocês têm que instalar no computador de vocês A primeira coisa que vocês têm que fazer é desabilitar o antivírus Então você bota aí mais ou menos até que reinicie Desabilitou teu antivírus, você vai clicar aqui no zipado E vai extrair pra uma pasta, tá vendo? Se caso você não tenha o compactador, esse compactador é o WinRAR Ou o WinZip também serve Isso tudo aí eu vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Já vou pedindo aí pra vocês Aquele like esperto Se inscreve, compartilha isso aí que isso é bom pra qualquer técnico iniciante Beleza? Pra profissional também Não é só iniciante não Aqui a gente compartilha tudo A gente é uma família muito grande E vamos nessa Vamos todo mundo fazer o melhor Descompactando Essa versão que eu tenho É a versão 1.4.2 É a versão mais atual do sistema E aí Tem algumas coisinhas que talvez Os anteriores não tenham, né? Então vamos botar aqui Ele acabou de descompactar Eu vou botar isso aqui Num atalho lá na frente A gente minimiza aqui Já vem pra cá Já tá como executar como administrador Chamou ele, ó Ele é um aplicativo bem tranquilo Ele vem fazendo uma série de atualizações Logo assim que você Entra nele Né? Como eu falei O Marmute Salar Ele tá sempre atualizando isso aí E aí, por exemplo Eu fui fazer um teste de baixar o marrom Né? No caso Eu tenho um A50 E o modelo dele é esse aqui Eu venho aqui Selecionei aqui Brasil ZTO Pra quem não sabe A região ZTO É que aceita todos os Todos os Os chips Claro O OITIN Mas se você quiser Um específico Ele também tem aqui O ZTO É o desbloqueado geral Eu peço pra ele dar um check-up Ele vai dizer que tá ok, ó Checando a firma Aí Tá dando esse tipo de erro aí Lá no canal dele Ele diz como é que resolve E aí agora eu vou mostrar também pra vocês Como é que resolve isso aqui Beleza? Como é que resolve? A gente vem aqui em Em settings Né? Vem aqui, ó Fixe C++ 2008 e 2010 Você vai clicar aqui Então esse vídeo Além de mostrar o SunFirmware Né? A versão 1.4.2 Eu ainda te mostro Se você tiver com erros Nele Ele próprio Dentro do Da Dongle dele Ele mostra como é que se resolve Eu tô instalando aí O Virtual C++ 2008 Ó Finalizou E agora Fazendo 2010 2010 Ele tá dizendo que detectou Uma versão mais nova Que tem uma versão mais nova Na minha máquina Ok Fez isso? Ó lá Botou aqui embaixo, ó 2008 e 2010 Ok A gente volta pra lá Download Download Samsung Bota o modelo que você quiser Bota a região que você quer lá No caso eu quero desbloqueado geral Faz o check-up de update de novo Ele vai dizer agora que achou a versão O modelo e a versão Achou Já não tem mais o erro Tá vendo? Ó lá E operação ok Aí eu venho aqui e Download Nesse procedimento aí Galera Vai demorar pra caramba Né? Então assim Aqui Você faz o processo todo De baixar uma firma Que você quiser E ele já faz o processo todo Pra você aqui Vai baixar o software aí Pra você Né? No caso pra firma E depois você vai usar ali O Odin Que é aquele aplicativo Aquele software que vem Pra Samsung Pra você colocar ele Num aparelho respectivo aí Seu Pra colocar uma nova firma Beleza? Com esse processo Ele também funciona É... Algum erro que tiver dando Pros Apple Né? E aqui principalmente Quando a gente vem aqui No Android Tools Peraí Nos Bypass Que são As formas da gente Tirar a conta Google Todos os processos Também de conta Google Ele vai fazer Beleza? Tá demorando Porque ele tá fazendo Download Eu tenho um micrinho Um pouquinho Do momento em que você Espeta o teu aparelho Aqui Ele já habilita Essas formas aqui De... De... Pra você Fazer o download Né? Pra você Tirar a conta Google E daí pra frente Você vai seguir os passos Aqui que ele vai dar E você vai ter Ele funcionando aí Pra você Esse software Ele é uma mão na roda Tá? Pra quem precisa aí Fazer É... Retirar a conta Google Da maioria dos Samsung Da maioria É... Dos aparelhos Samsung O Apple Ele Só faz No caso É... Ele reinstala Firmas de todos eles Né? Ele bota aqui Os modelos respectivos E... Começa a... A te dar Os modelos Tanto os de iPhone Quanto iPad E quanto iPod E nos softwares lá Né? Aqui você tem Os drivers Dos USBs respectivos Todos os drivers Atuais da Samsung Os softwares pra Flash Tools Caso você precise Automaticamente Ele vai tentar É... Te dar aqui Todo o aparato Por exemplo Se eu quero usar o... O... A última versão Tá vendo? Ele vem aqui Ó... Já te habilita Aqui Download Ó... Ele conecta Lá pra você E já vai fazer O download Do software Pra você Esse software Esse... Essa... Essa dongle Né? O Samsung firma Esse... Mamut Salai Ele tá atualizando Sempre Ele tem um site Também Que eu vou deixar Aí na descrição Do vídeo É um aplicativo Muito bom Pra quem tá começando Pra quem quer tirar Conta Google Pra quem quer Aprender um pouquinho mais Ele tem muita Muita coisa Pra se falar Tá pessoal? Então assim Se vocês de repente Quiserem É... Mais coisas Sobre isso Eu caio dentro E faço mais vídeos Pra vocês Mas tem que colocar Aí nos comentários Aqui ó Acabou de instalar O... 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 Que é o Softwarezinho Que a gente conhece Aí Que é pra fazer A... O diagnóstico De... De... De equipamentos Da Apple Beleza? Então assim Você tem Todo um aparato Aqui Você tem Todos os drivers E tem Todos os... Os APKs Que utiliza Pra tirar Conta Google Beleza? Demonstrando Aí o Sunfirmware I.O. Que é Tudo em um Essa é a versão 1.42 Do... Mamute Salah Beto Melo Sempre trazendo Bons vídeos Deixa seu like Se inscreve Compartilha Dá uma força Pro amigo Um abraço Fui Tchau 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 Tchau!